E salve salve pessoal, olha eu aí de novo trazendo mais conteúdo de Sword of Convalaria aqui para o canal E hoje eu estou apresentando para vocês o capitalista mais malvadão de Sword of Convalaria Então eu fiz um review completo aqui desse personagem E eu vou estar apresentando aí para vocês tudo que esse personagem pode fazer nos campos de batalha Beleza? Então de antemão já peça aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho Faça toda essa peripécia porque ajuda muito quem cria conteúdo aqui no Youtube Combinado? Então sem muita enrolação, bora para o vídeo Então tá aí pessoal a cara do nosso amigo Akembi, nosso poderosíssimo mercador Então sem enrolar muito já vamos começar a analisar os grupos, as facções da qual ele pertence Primeiramente é um personagem de classe destruidor, bem padrão, questão de mobilidade, de pulo, tudo mais E como já disse, ele faz parte de dois grupos É o grupo de disciplina, dá para fazer uma composição bem interessante aqui Tem alguns personagens bem legais, sendo que o próprio Akembi e o Leonid tem aura, tá? Para disciplina, então você pode estar optando entre o Akembi ou entre o Leonid Para estar bufando esse grupo aqui, conseguindo um pouquinho mais de atributos Beleza? No nosso próximo grupo, temos um grupo de personagens bem interessantes aqui também E levando em conta que o Miguel tem uma boa aura também para estar beneficiando esse grupo Beleza? Então você pode estar optando por esses dois grupos Caso você queira ter esses benefícios extras aí, que são os benefícios de aura, tá certo? Então vamos começar decifrando aqui a personalidade de Akembi Independente aí do Nil de personalidade Para cada três pontos de energia que ele guardar Ele vai adquirir mais um ponto de energia adicional no final da ação Akembi também tem seu valor de ataque aumentado E isso vai de acordo com seu nível de personalidade Outra particularidade interessante desse personagem É sua quantidade máxima de energia Todos os personagens do Sword of Convalara chegam ao máximo de cinco pontos de energia Mas o nosso amigo Akembi pode chegar ao valor máximo de nove pontos Essa foi a parte aí mais simples da descrição, pessoal Agora vamos para a outra parte, tá? Então eu vou deixar também as informações na tabela Para facilitar o processo de entendimento aí de vocês, tá ok? Ainda dando sequência à habilidade personalidade de Akembi Quando ele convoca ao campo de batalha o Shadow Assassin Inclusive Shadow Assassin é a habilidade que já vem por padrão no Akembi Vai aparecer uma nova habilidade disponível a ser utilizada Que se chama Secret Signal E usar essa habilidade faz com que todos os Shadow Assassin No campo de batalha usem o Vorpal Blade Tá? Então essa habilidade é um ataque que causa dano em área Causa um dano em 100% de dano aos inimigos na área de efeito E aplica também a incapacidade de cura a todos eles por duas rodadas Caso você esteja no nível 5 de personalidade Akembi vai começar o combate com mais três pontos de energia Bem quebrado isso aí, viu pessoal? Ah, e tem mais uma informação bem importante para vocês, tá pessoal? Enquanto esses assassinos estiverem no campo de batalha Eles não vão poder ser protegidos por aquelas habilidades de reação ou interceptação Caso esteja afastado em mais de um espaço de qualquer aliado Ele também não vai poder ser selecionado por habilidades E também não fará bloqueio de movimentação Podendo ser atravessado pelo inimigo Durante cada rodada, ficar atacando o mesmo inimigo repetidamente Vai diminuir o dano causado em 50% E o Shadow Assassin, ele vai desaparecer automaticamente Depois de duas rodadas Agora precisamos entender como funciona o ataque básico do Shadow Assassin E você certamente vai perceber que eles não agem por si só Ou que você os controla individualmente, como se fosse um dos seus O único método de ação do Shadow Assassin é justamente através do Akembi E como já vimos lá na habilidade de personalidade Secret Signal não é a única forma de causar dano com esses caras Eles também possuem um ataque básico Usar o ataque básico deles é bem simples Basta que eles estejam a 5 blocos de distância de Akembi Ou seja, o Akembi só vai precisar realizar um ataque E cada um deles que estiver dentro dessa distância Também vão atacar o mesmo inimigo Esse ataque causa 35% de dano mágico E aplica um debuff de nível 2 aleatório Mas será no máximo 2 debuffs na rodada Se você entendeu tudo que eu falei até agora Você tem um melhor domínio da habilidade de personalidade E compreende bem como funciona o Shadow Assassin Como vocês viram é muita informação sobre a sua personalidade e habilidade inicial Então se você não entendeu muito bem Por favor, considere repetir o conteúdo desde a habilidade de personalidade Eu tenho certeza que será o suficiente para reforçar seu entendimento base desse personagem Sem mais delongas, agora vamos seguir para as habilidades de ranking Agora sim, a habilidade inicial Shadow Assassin Acabamos de falar sobre eles na habilidade de personalidade E agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre eles Através da imagem você já consegue visualizar com mais clareza Onde esses assassinos podem ser invocados E eles vão herdar 85% de seu ataque E 20% do seu valor de defesa e vida Cada vez que um deles for derrotado O tempo de recarga aumenta em uma rodada Então, por mais que essa habilidade não tenha tempo de espera Você pode acabar tendo que esperar uma ou duas rodadas O interessante é que você pode invocar dois deles por rodada Essa é a descrição da habilidade inicial Lembrando que ela consome dois pontos de energia E mesmo sendo invocados dois deles O Akembi ainda seguirá agindo Vamos para a primeira opção do ranking 1 A habilidade do tipo suporte faz com que o alvo ganhe 20% de ataque físico e mágico 40% de defesa física e mágica Também dissipando e lhe tornando imune a debuffs de atributo durante duas rodadas Essa habilidade consome dois pontos de energia E sua recarga é de três rodadas Nossa segunda opção do ranking 1 É um ataque de alvo único Seu dano causado é de 140% valor mágico Antes do ataque causar dano Akembi vai receber um buff que ignora o bloqueio do alvo E aumenta seu ataque em 15% contra inimigos com escudo A habilidade não consome energia e tem recarga de três rodadas Já essa habilidade que ela é duas em uma tá pessoal A primeira habilidade faz com que o ouro de Akembi se espalhe Na grade do terreno alvo E nessa área todos os inimigos e os shadow assassins serão reunidos E os inimigos vão receber menos dois de mobilidade Menos 40% de defesa E serão incapazes de realizar comportamentos de assistência E tudo isso durante duas rodadas Já a segunda opção dessa habilidade Faz com que todos os aliados na área de efeito Recuperem um ponto de energia Reduz a recarga das habilidades em um turno Ganha 20% de ataque físico e mágico E 40% de defesa física e mágica Se o alvo for um ser invocado Você vai receber 40% de ataque físico e mágico E todos esses efeitos vão durar duas rodadas Ambas as habilidades vão ter uma recarga de três rodadas E o consumo delas vão ser de três pontos de energia Aqui na nossa opção do lado é uma habilidade de alvo único A sua função é causar sono no inimigo por duas rodadas A habilidade causa 35% de dano mágico e consome dois pontos de energia E tem recarga de quatro rodadas Então essa habilidade vocês já conhecem ela muito bem Lá daquela outra personagem, a Abyss Então pessoal, partindo agora para o ranking 5 O famoso ranking de reação Nessa habilidade aqui Caso o Akembe venha a ser atacado Qualquer criatura invocada Que tiver ali três espaços de distância do Akembe Vai fazer uma troca de posição Permitindo que ele faça a proteção do Akembe Então esse é um tipo de coisa que pode acontecer duas vezes por rodada E que é bem interessante na minha opinião Ter esse tipo de reação Para ajudar a proteger mais ainda o nosso querido Akembe Já a nossa outra reação Caso o Akembe receba ataques O dano recebido é reduzido em 8% Garantindo também um buff de 20% de dano por três rodadas Partindo agora para o ranking 7 Nós temos mais um personagem com o líder Aura Nesse caso aqui E todos os aliados do acampamento Disciplina Vão ter seu ataque aumentado em 10% E defesa aumentada em 20% Também para todas as habilidades com recarga mais alta do que 4 rodadas O tempo de espera será reduzido em uma rodada Essa Aura pessoal Ela também vai aumentar o dano das suas invocações em 20% Essa Aura é bem parecida com a Aura do Leonid Mas ela tem uma informação a mais Que é causar 20% de dano Com criaturas sumonadas Bom pessoal, dando sequência para a próxima habilidade E a primeira coisa que a gente pode perceber aqui É a sua área de efeito que é gigantesca Então todos os inimigos Eles vão receber um dano ali de 90% Na área 3 e 5 E além de repelir ali os alvos por dois espaços Essa habilidade ela também cria três assassinos na frente do Akembe Só que essa habilidade ela tem um ponto muito fraco Você se torna incapaz de regenerar energia por duas rodadas Ela consome três pontos de energia e tem recarga de cinco rodadas Agora nós vamos conhecer os ataques básicos do Akembe Então nossa primeira opção aqui É 80% de dano Bem padrão isso aí E também diminui o ataque físico e mágico do alvo Em 10% por duas rodadas O outro ataque básico que a gente tem aqui do Akembe Também causa 80% de dano mágico Mas aumenta o dano da próxima habilidade em 15% Simples assim pessoal Por fim chegamos no último ranking Então nessa nossa primeira opção A habilidade vai causar 70% de dano em área E também aplicar dois debuffs Esses debuffs afetam as habilidades passivas E as habilidades de reação do inimigo E ambas serão anuladas por duas rodadas A habilidade consome três pontos de energia E não possui recarga Certamente vocês já perceberam Que essa habilidade a Abyss também tem Então é um personagem com mais um recurso Daquela personagem épica que a gente já conhece Para finalizar o tour de habilidades aqui do nosso querido Akembe Nós temos esse ataque de alvo único Que causa 180% de dano No entanto Antes do dano ser calculado O Akembe ainda vai ignorar 40% da defesa do alvo E esse debuff ainda vai durar por uma rodada no inimigo Olha que ataque poderoso Sensacional Achei top demais Inclusive pessoal O que vocês acharam dessa habilidade? Não só dessa né O que vocês acharam de todas as habilidades aqui do Akembe? Será que vale o Hall? Ou será que vale tentar pegar esse personagem Para montar as suas composições? Eu acho Na minha opinião Que no PVP ele vai dar um estrago Bem interessante Tá? Mas comenta aqui embaixo O que vocês acham Do funcionamento E se ele vai funcionar muito bem no PVP Se ele vai funcionar muito bem nos combates Eu acho esse personagem cheio de recursos Com habilidades bem interessantes Bem fortes né A questão da energia Chegando ali em 9 pontos Bem roubadinho também Vai dar para chamar bastante Assassino Cara Esse bichinho aí Vai dar um probleminha no PVP na minha opinião Mas eu quero saber de vocês E repetindo Comenta aqui a opinião de vocês Tá certo? Mas calma que ainda não acabou Tá pessoal? Eu fiz alguns testes lá no campo de batalha E vou estar passando para vocês Como que foi O rendimento dele lá nos testes Vambora? Esse daí foi um ataque básico Que realizei Tá? Então tinha 4 assassinos ali em volta E apenas um deixou de atacar Porque estava longe demais Estava mais do que 5 espaços de distância Já nesse ataque básico Todos conseguiram atacar Né? Todos os 4 Sendo que o primeiro deu 395 E os demais Deu 198 Pois é só o primeiro que causa um dano maior E os demais causam 50% de dano a menos Já essa habilidade É aquela habilidade que chama 3 assassinos Para o campo de combate E essa habilidade eu fiz 3 testes diferentes Para saber de forma prática Quantos assassinos entram em combate Obrigatoriamente ele coloca 3 na frente do Akembe Então Nesse primeiro teste Só tinha 1 espaço livre na frente dele E ele chamou apenas 1 assassino Já nesse próximo teste Tinha 2 espaços livres Então Entraram 2 assassinos aqui E aqui já é o funcionamento mais correto da habilidade Entrando ali com os 3 assassinos Até porque Ele empurra o guardinha Também empurra ali o barril E acaba tendo 3 espaços Para que ele consiga colocar os 3 assassinos Lembrando que essa habilidade Ela causa dano Só em quem estiver na frente E também empurra Esses adversários E olha só que legal Esse último teste Que eu fiz pessoal Bem difícil Porque os assassinos Eles Terminam rápido Eles acabam indo embora Depois de 2 turnos Mas Se você conseguir Fazer esse tipo de coisa Pode dar um dano Extremamente absurdo Mas é muito difícil Fazer isso daí Tá certo? Precisa de muita energia E precisa de muito controle Para conseguir fazer isso aí De forma correta Mas Achei bem legal Bom pessoal O review completado com sucesso Eu realmente espero que vocês tenham gostado Se foi esse o caso Por favor Considere dar aquele like Se inscrever no canal Ativar o sininho Afinal de contas Eu faço o máximo possível Para que vocês peguem Toda a informação Sobre o personagem Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo